Bem-vindos ao meu A.S.M.E. Venha relaxar. E ter uma boa noite de sono. Sono. Spok, 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 spok. Hoje eu trouxe algumas coisinhas das cores do Brasil. Verde e amarelo. Pra você relaxar. 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 . . . Se surgir algum novo pensamento, ele está só de passagem. Deixe-o ir com o vento e descanse a sua mente. Descanse, descanse, feche os seus olhos e descanse. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, relaxa. Eu trouxe uma luva, não é verde e amarela, mas é verde. Não é verde. Vamos lá. E eu vou fazer alguns barulhinhos com ela. Toc, 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 toc. Tosc, 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 tosc. Tosc. Tchau, tchau, tchau Relax, relax, relax Tchau 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 Agora Vamos para a melhor parte Que vocês gostam que eu sei Concentre-se apenas Na sua respiração Deixe O ar entrar E sair Suavemente Suavemente Eu vou colocar Um pouquinho de creme Para ele ficar com aquele barulho Tchau 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 Agora eu vou pegar verde Também vou colocar o creme Pra ficar com aquele barulhinho Do you like it? Agora que o seu sono está começando a chegar, deixe-o de dominar, não brigue com ele, relax, 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 relax. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de você dormir, eu quero que você amanhã quando acordar, deixe aqui nos comentários qual o seu barulhinho preferido. Pode ser de boca, algum objeto, o que mais você gostar, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, somente sobre isso. Para você relaxar, dormir. Relax. Relax. relax 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 Me fale qual o seu som de boca preferido. Se inscreva no canal. Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Bons sonhos 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 Amém.